E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, ótima semana pra todo mundo, mas com tempo instável. Começando aí, confirmando as previsões, frente fria chegando na noite do domingo, depois de um fim de semana espetacular. Os ventos ontem à tarde já pronunciavam essa alteração, anunciada por nós, que se confirma nesta segunda-feira, com garoas, até uma chuvinha de vez em quando um pouco mais forte, no litoral paulista. Frente fria saiu para o mar, está lá aprofundando-se no alto mar e mandando seus efeitos por causa do centro de alta pressão, que gira aí de forma anticiclônica em direção ao continente, trazendo ventos. Esses ventos trazem umidade e a condição para chuva, até a Serra do Mar, e vez em quando sobe um pouco, vai até a capital, os vales, e no interior não muda nada. Tempo de sol, calor, 30 graus. No litoral, 22. Na capital, 22 também. O aumento do tempo.